Fala, galera! Eu sou o Rafael Maiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. A disputa de mercado entre Red Bull e Monster acaba de ficar mais rica. Pois é, algumas semanas atrás a gente gravou aqui o Red Bull Sabor Figo, que é o novo Red Bull da Red Bull... É... é o novo Red Bull da Red Bull. E hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês a novidade nacionalzaça de Monster que acaba de chegar. Ele é aí o Monster Juicy, mais um de suco, Pipeline Punch. Tá curioso pra saber o que é isso aqui? Já vai clicando aí no curtir, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e vamos provar essa belezinha aqui, bora! Bom, galera, é isso aí. Vocês estão vendo aí na tela o novo Monster, que é o Pipeline Punch. Este novo Monster aqui, o Pipeline Punch, galera, ele é um Monster aí de goiaba, maracujá e maçã, tá? Então ele tem essa pegada aí de suco, né? Tipo, salada de frutas, vamos dizer assim, tá? Não é especificamente isso, mas por ter mistura desses sabores bem fortes, a gente vai ter uma variedade grande de sabores nisso aqui. Bom, mas chega de enrolação, vamos ver se ele é rosão dentro, porque, cara, vocês sabem, o Monster é sempre divertido, né? Vamos ver se esse aqui é... Cara, também vou dar uma notícia pra vocês. Esse Monster aqui, galera, eu paguei R$10,00 lá na SBW Doceria, tá? Que fica na Praça Marechal Deodoro. Deixa eu... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ué! Laranjinha, mano! Ó, galera, ele é meio laranja. Pô, eu achava que ele era rosão. Tem uma cor meio que de papaya, né? Cor de papaya. Mamão papaya. Hum! É mais um daqueles que tem cheiro de mamão também. Mas não é, isso não é. Vamos ver aqui. Vamos provar um golão dele. Dá pra sentir goiaba. Dá pra sentir o maracujá. Maçã, ela vai meio que não ter muito sabor aqui, muita personalidade, porque maçã, como o pessoal já sabe, serve pra adoçar, né? A maçã, ela é muito condutora de sabores. Ela não vai ter lá sua grande personalidade. Engraçado. Fala que tem um toque de banana também. Eu não consigo sentir a banana, pra ser honesto, tá? As três principais frutas são goiaba, maracujá e maçã. Fala que tem banana também, mas... Eu não tô sentindo não. Mas olha, ele não é absurdamente enjoativo, como parte dos monsters, né? Que existem. Porque os monsters, eles são mais doces mesmo. Eu particularmente gosto, mas tem gente que não gosta. Não é o caso dele. Ele não é ultra mega enjoativo, não. É docinho, sim. Mas não é enjoativo, não. O que eu tava falando? Vocês lembram do monster caos? Que é aquele monster laranja, que é o de laranja? Ele já vai sair do catálogo da monster, tá galera? Então, quem gostar muito desse monster, já compra e já estoca, porque não vai ter mais, tá? Entrou aquele chaotic no lugar, que é aquele que a gente gravou aqui também. Vou deixar aqui em cima o link. Não foi recentemente, mas foi quase recentemente. Mas ele foi o que ficou no lugar, tá? Ele é basicamente o caos, só que um pouco menos doce, um pouco menos azedo. Olha, eu não sei se deveriam ter tirado o caos não, mas por ser muito parecido, eu até entendo, sabe? Mas eu queria que ficassem uma gama gigantesca de sabores de monsters aqui no Brasil também. Mas, bom, tiraram o caos, tá? Que é o de laranja, o que muita gente falava que parecia a fã da laranja. E esse aqui entrou no lugar, não é? O que entrou no lugar foi o chaotic, mas esse aqui é um dos novos aí. Eu gostei desse monster, cara. Ele tem essa pegada suco mesmo, tipo o mango louco. A intensidade de doçura dele é igual a do mango louco, cara. Um pouquinho menos. O mango louco é mais doce que esse aqui. É mais doce, mas, pô, gostei, cara. E a lata é linda, né? Não tem nem o que falar. Ó, vê de perto aí. A lata dele é bonitona. Ó. É linda. Esse monster foi lançado, galera, na BGS, um evento de games, né? Que é a Brasil Game Show aqui em São Paulo. Eles lançaram a mesma coisa do que aconteceu com o Red Bull de Figo, que foi lançado no The Town, tá? Essas empresas estão muito loucas. A gente sempre fala dessas brigas de McDonald's e Burger King, mas, cara, Red Bull e monster também é animal, né? Uma treta maravilhosa. Um de quem é beneficiado somos nós consumidores. Então, que eles continuem e entregam muitos sabores diferentes pra gente, porque a gente quer demais, cara. Ó, o Red Bull, já não achei ele tão verão, galera, mas esse aqui é bem verão, tá? A monster acertou muito mais do que a Red Bull, na minha opinião, porque aquele sabor de figo, ele é um sabor mais frio, mais... Ai, cara, não. Meu, que vai sair de drink sensacional com isso aqui, olha... Deixa eu te falar, viu? Vai sair muita coisa legal, muita coisa legal. A única coisa que eu acho um erro é ele não ser rosa, deveria ter sido rosa. Causa um pouco de estranheza, você espera que tudo seja rosa, aqui não vem rosa. Ele é cor de goiaba, mais alaranjada, assim, é goiaba com maracujá, né? Mistura goiaba com maracujá, você vai ter um negócio assim, mas é isso, cara. Tá aprovado aqui, vamos pra nota dele. Galera, a minha nota para este monster, não acho ele sensacional, mas é gostoso sim. Entra pro hall aí dos melhores monsters que a gente tem aqui no Brasil, não tenho dúvida disso. Eu, particularmente, gosto muito desses monsters que são suco mais energético, que é o caso desse, que é o caso do mangro louco. Então, me agrada demais. E que lata linda, cara. Linda, 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 linda. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que coleciona latas vai querer ter essa aqui na coleção, porque ela é muito bonita. E ainda mais sabendo que é nacional, né? Dez conto, show de bola. A versão gringa desse aqui custa vinte, tá? Então, metade do preço. Galera, a minha nota para ele vai ser aí um oito e meio. É bem gostosinho, cara. Bem gostosinho, tomaria de novo, comprarei de novo. Vou deixar um ou outro estocado aqui em casa. Vocês sabem que tem um estoquezão de monster aqui em casa. Vai ser um aí que eu vou deixar ali para variar, com certeza. Com certeza. Gostei de experimentá-lo. Valeu a pena comprar e recomendo que vocês provem. Quem gosta de monster, vai na fé, experimenta. Quem gosta de Red Bull, eu não sei, porque ele é mais docinho. Agora, quem curte monster, vai se amarrar nisso aqui, com certeza. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou terminar meu monster aqui. Clica aí no gostei. Vamos engordar esse like, ó. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.